Nas últimas semanas, nós vimos várias notícias de tribunais regionais do trabalho que estão se movimentando para realizar os seus próximos concursos públicos. E se depender apenas de cada um desses TRTs, vários concursos públicos vão acontecer ainda em 2022. Depois de um longo tempo sem realização de concursos públicos, chegou a vez dos concursos de tribunais regionais do trabalho. E o problema é que vem tudo junto, né? Ô meu Deus do céu! Aí vem TRTs, vem tribunais regionais eleitorais. Em vários estados nós estamos tendo concursos de tribunais de justiça, concursos de ministério público. É uma dureza! O negócio fica século sem sair concurso. Mas quando vem, vem tudo junto. Daí é a importância de você estar sempre preparado ou sempre preparada. Não parar de estudar. Por quê? Porque quando começam a surgir essas oportunidades, você simplesmente faz a sua inscrição, seleciona as disciplinas que faltam estudar, estuda e pronto. Você vai chegar na prova muito bem preparada, preparada para garantir a sua aprovação. E não só a aprovação, mas também a sua nomeação. Ao que tudo indica, nós podemos ter editais de concursos de TRTs ainda em 2022. E em alguns deles, talvez, provas ainda em 2022. Na semana passada, por exemplo, o presidente do TRT da Terceira Região, que é aqui no estado de Minas, onde eu moro, ele chegou até a informar que já tinha feito contato com duas bancas. Com a Fundação Carlos Chagas e com a Fumark, que é uma banca aqui de Minas, de Belo Horizonte, que é ligada à PUC, que é a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Só que o próprio presidente afirmou que a FCC já estaria descartada. E por quê? Porque a FCC não conseguiria fazer o concurso na velocidade que o tribunal precisa. Ou seja, pelas palavras do próprio presidente, esse concurso tem que sair o mais rápido possível. Só para deixar bem claro, a Fumark ainda não foi confirmada como a banca do concurso do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. Mas, ao que tudo indica, parece que ela vai ser a banca escolhida. Ô, professor, e diante do desespero desses concursos de TRTs, será que dá tempo de eu me preparar, por exemplo, o TRT de Minas? Olha, eu, professor Fabiano, acredito que sim. Por quê? Porque, na melhor das hipóteses, a gente teria um edital... Gente, deu tudo certo, tudo do jeito que o TRT quer. Na melhor das hipóteses, teríamos um edital daqui a dois meses, né? Então, é um edital lá para o mês de junho, prova lá para a final de setembro, quem sabe em outubro. Então, assim, se tudo der certo, o secretário vai ter uns quatro meses de preparação. E quatro meses de preparação para o cargo de técnico, para quem tiver com um bom planejamento em mãos, é possível, tá? É possível. Claro, tem que ter uma base do conteúdo. Quem vai começar do zero, do zero, do zero, aí eu já acho muito difícil. Mas, para quem tem uma base do conteúdo, está faltando estudar aquelas disciplinas específicas de TRTs, eu acredito que dá tempo sim. Para nível médio. Para nível superior, eu já acho bem puxado. Se realmente a gente tiver provas, por exemplo, de setembro ou outubro. Mas, para nível médio, eu penso que é possível sim. E chegar com chances reais de aprovação. Inclusive, se você quer aumentar e muito as suas chances de aprovação, eu vou deixar aqui embaixo o link da minha mentoria. Na minha mentoria, a sua única função vai ser sentar e estudar. Todo o restante é comigo. Eu é que vou elaborar o seu planejamento para dizer exatamente o que é que você tem que estudar, quando é que você tem que estudar, dia após dia, quando fazer revisões, quando resolver questões, quando participar de simulados. Vou te entregar tudo prontinho. E, além disso, eu vou monitorar os seus percentuais de acertos para saber onde é que você está bem, onde é que você precisa melhorar, para quando chegar no dia da prova, você conseguir os seus 90% de acertos, de uma vez por todas, a sua aprovação. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo. Entre em contato comigo, tá? E pode ter certeza de que é um acompanhamento super completo. E o meu objetivo é fazer com que você chegue lá e consiga a sua aprovação. Assim como a gente conseguiu nos últimos concursos, do TJ, primeiro lugar, no último TRT de Minas, a gente teve vários aprovados. Como o caso aí, olha o caso da Lívia. A Lívia era fisioterapeuta e hoje ela é técnica judiciária no TRT. Passou pela nossa mentoria e hoje é servidora lá. Outro edital que pode ser publicado aí em 2022 é do TRT da nona região, que fica lá no Paraná. No dia 21 de fevereiro, foi publicada uma resolução autorizando a realização de um concurso público, do concurso TRT do Paraná, e ainda a formação de uma comissão para acompanhar o desenvolvimento do concurso. Então, pode ser que nós tenhamos ainda, em 2022, a realização desse concurso. A gente espera. O TRT 22, que é o TRT do Piauí, também já aprovou a realização de um novo concurso público. E no Piauí a situação também é bem complexa, está parecendo a situação de Minas, né? Por quê? No Piauí para os próximos meses a gente vai ter o TRT, a gente vai ter o TRE, que já está travado há bastante tempo por questões orçamentárias, e a gente vai ter também o TJ do Piauí. Três excelentes concursos de tribunais no único estado, que é o estado do Piauí. Então, se você é do Piauí, pode se organizar, viu? Porque agora você vai ser brindado, vai ser realmente premiado ou premiada com excelentes oportunidades. E por fim, desses concursos mais quentes para acontecer aí em 2022, a gente ainda tem o TRT da 4ª região, que é o TRT do Rio Grande do Sul. Esse TRT já autorizou a realização de concurso, também já tem uma comissão formada, que já está ali adotando os preparativos para implementar o concurso público. Quando é que o edital vai ser publicado? Não sabendo. Na verdade, a gente não sabe de nada até agora, né? Em relação a esses TRTs. Por quê? Porque ainda falta autorização do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Mas como os TRTs estão se movimentando, em tese, eu creio que não vai ter nenhum tipo de restrição por parte do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Pode acontecer como aconteceu com os TRTs? Pode, pode. Mas eu acredito que isso seja pequena chance de acontecer. Mas vamos aguardar as próximas cenas dessa novela para a gente realmente saber se vai ter o concurso ou os concursos ou não de TRTs. Mas, ó, aguarda estudando, viu? Porque se você não aguardar estudando, as suas chances de aprovação são bem pequenininhas. Porque o problema de concurso é assim. Saiu o edital! Você dorme no outro dia, sai o edital. Sem nenhuma previsão, pronto, edital publicado. Esse é o problema. Então, publicou-se o edital, você tem que estar preparado, preparada para só fazer uma revisão geral do conteúdo e garantir a sua aprovação. E se tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode postar aqui embaixo, viu? Que eu estou à sua disposição para esclarecer. E lembre-se, se quiser o meu acompanhamento pessoal, está aqui o link da minha torinha na descrição do vídeo. Vamos juntos. Bons estudos e a gente se vê. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho